Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca. Galera, bem-vindos a Lost Ark aqui no canal do Arca, mais do que o prazer pra vocês comigo. Galera, no vídeo de hoje, eu quero entregar pra vocês as minhas primeiras impressões aqui de Lost Ark, o que é legal você já saber de início, o que não é tão importante você saber de início, e o porquê que esse jogo aqui, ele realmente me cativou, e ele me cativou de uma forma diferente, porque faz tempo que um MMO, de verdade, galera, não me cativa, tá? Eu joguei o New World, eu joguei vários desses MMOs que saíram, sei lá, Black Desert, eu joguei vários, galera, vários desses MMOs. Eu era um jogador frenético de MMO lá no início, né? Eu joguei, sei lá, desde Tibia, Ragnarok, Lineage, World of Warcraft, eu joguei vários MMOs na minha vida, vários mesmo, Ryzee, um monte de MMOs, galera. E o fato que esse MMO aqui me cativou, e eu vou mostrar pra vocês o porquê, eu vou aqui no meu servidor que eu tô jogando, eu estou jogando aqui, cadê? Arcturus, é exatamente esse aqui, Arcturus. E aqui, galera, eu quero criar um personagem com vocês enquanto a gente bate um papo, tá? Esse aqui é o meu personagem, level 20, não é muita coisa, eu meio que enruxei os levels ali justamente pra ir direto. E eu vou criar um personagem aqui com vocês, só pra gente bater um papo aqui, nem sei se eu vou continuar com esse personagem, tá? Primeira coisa que é legal, galera, pelo menos é o que todo mundo me diz, e foi o que eu senti um pouquinho. Todo personagem é útil, toda classe é útil, então não se atenha, putz, eu tenho que criar um personagem que vai... Não, cara, relaxa, todo personagem é útil e tem uma role e vai ter um papel dentro do jogo, tá? Os desenvolvedores do jogo, eles se preocupam demais em trazer balanço pro jogo, cada vez mais eles vêm trazendo atualizações nessa linha, e eles têm um ponto muito legal aqui dentro do jogo, né? Outra coisa que é legal também, você consegue testar a classe antes de escolher de fato ela, tá bom? Espero que eu acho que tá um pouquinho alto, né? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, galera, vou diminuir aqui um pouquinho. E o fato de você conseguir testar a classe, isso é maravilhoso, certo? Então vamos lá, vamos Advanced Class Preview pra mago, né? Eu posso ser Bardo, que ele é meio que um suporte ali, eu posso ser um Sorcerer. Eu vou fazer um Sorcerer aqui só por mostrar aqui pra vocês, isso aqui é a criação do jogo. Vou criar bem rapidinho, galera, mas eu quero mostrar aqui pra vocês que você tem, assim, uma infinidade de possibilidades aqui de customização do seu personagem. Assim, de fato, galera, assim, é insano, é infinito o negócio, é insanamente infinito, tá? Tem muita possibilidade aqui. Vamos criar assim, vamos... deixa esse cabelo aí, meu, tá ótimo. O olhinho, dá pra colocar olho de gato, é muito engraçado até. Deixa o olho desse jeito, meu, só que isso aqui eu vou trazer mais pro lado avermelhado aqui, tá? Um pouquinho mais avermelhado, talvez, beleza, ok? Dá pra dar zoom aqui pra você ver exatamente onde você tá mexendo, tá, galera? Ela olha pro mouse! Eu não tinha... uau, eu não tinha prestado atenção nisso, galera, ela vai ficar olhando pro mouse. Tá ótimo, né? Vamos aqui na voz. Gostei dessa! Gostei dessa! Tá bom, a gente vai com essa, beleza. Aplica as modificações, hein? E o meu personagem, sempre que eu crio um personagem feminino, ele se chama Archezinha, simplesmente porque, sim, é um personagem que eu trago lá das minhas outras jogatinas de outros lugares, né, galera? Então, vamos lá, vamos começar a nossa jogatina aqui. E, galera, é o seguinte, por que que Lost Ark é diferente? Lost Ark, ele pega vários... ele não criou nada, não tem nenhuma grande invenção de Lost Ark, pelo menos eu ainda não achei, tá, galera? Se alguém já achou, deixa aqui nos comentários que vai ser legal saber essa discussão com vocês também. O que que me atrai em Lost Ark? Ele pegou, dos grandes MMOs que deram certo, ele pegou lá um pedacinho de Lineage, ele pegou lá um pedacinho de World of Warcraft, ele pegou muito de Diablo, ele bebe muito ali do Diablo, ele pegou... Diablo não é exatamente MMO, mas ele bebe bastante lá. Ele pegou Mu, tá? Eu vou dar ESC aqui, galera, eu vou pular isso aqui, eu só quero ir jogar com vocês, tá? Ele pegou muito de Mu, tá? Mu Online. Então, ele pegou dos vários MMOs ali, ele pegou o que é interessante, o que é bom desses MMOs. Ele tentou fazer um compilado dessas coisas, e, na minha opinião, até onde eu joguei e vi pessoas jogando até agora, ele tá fazendo isso com muita maestria, né? Primeira coisa, o jogo, ele tem um gráfico muito bonito, tá? O gráfico é muito bonito, não é um gráfico realista, né? Nossa, eu estou vendo pessoas aqui, exatamente. Não é um gráfico realista, mas ele é um gráfico que agrada, é um gráfico muito bom, né? Me lembra muito quando eu joguei Lineage pelas primeiras vezes, eu achava o gráfico maravilhoso, né? Isso porque eu era jogador de Risk or Life logo antes, então, quando você vai pro Lineage, dá um pulo, de fato, de gráfico. O gráfico de Risk or Life era muito bom pra época, mas Lineage já dá um pulo. E aqui eu sinto meio que a mesma coisa, galera. Eu realmente acho que você dá um pulo na questão do gráfico, aqui, quando você vai jogar Lost Ark, comparado com outras coisas. Só que o mais legal, galera, o mais legal, o que mais me atraiu dentro do jogo, é a simplicidade com que você consegue jogar ele. Qualquer um consegue entrar, você não precisa masterizar nada, você não precisa de nada disso. Você consegue entrar, bater nos monstros, pegar nível, tá? E isso vai ser maravilhoso. Eu tenho que participar do teste daqui, não tem jeito, tá? Se eu não precisasse, a gente não ia fazer isso. Mas tá bom. Fiz isso aqui, vamos terminar o teste. Terminou o teste. Eu quero escolher isso aqui, quero escolher isso aqui. Terminou o teste, beleza. Depois a gente testa essas magias aí, quando a gente estiver brincando, tá, galera? Vamos passar aqui pro outro lado. Esse class test aqui você pode fazer sempre, você pode decidir se você vai querer o personagem ou não. É aqui, agora. Eu quero exatamente o mago, eu quero o destino do mago e let's go, né? Então agora vai me contar a historinha, o que são as arcas pedidas, por que eu estou aqui, o que o meu personagem faz no papel do mundo, como que eu fui escolhido, né? Por que eu estou sendo mandado ali pro outro continente? Uau, tá bem alto, né? Tá bem alto. E coisas desse tipo, da galera. Deixa eu ajustar o microfone aqui um pouquinho. E voltando, galera, por que eu acho que o jogo cumpre muito bem o papel dele, né? A primeira coisa é a simplicidade com que você consegue jogar. O gráfico é muito bonito, mas ele não é insanamente realista. Eu, em particular, não sou um cara que gosta muito de gráfico realista, quando você vai jogar lá, sei lá, Battlefield, coisas desse tipo. O gráfico realista, eu acho que ele é bom pra determinados jogos, que não me agradam, geralmente, mas em outros jogos, ele complica a minha imersão, tá? Isso é completamente pessoal, tem pessoas que pensam completamente diferente, tá, galera? Mas voltando pro Lost Ark, então ele traz todo o grind que você tem em Diablo, né? Tem todo aquele grind, aquela questão de pegar itens, de melhorar itens e tudo mais. Aqui também tem vários outros MMOs, né? Ragnarok, Tibia, enfim. Tem muito grind nessa parte. Ele traz uma história muito bem desenvolvida. Eu ainda não conheço a história de Lost Ark. Isso aqui é o que eu ouvi pessoas falando, tá? Então, sei lá, não me julguem aqui, por favor. Então ele traz uma história muito bem desenvolvida. Ele pega também, isso eu achei maravilhoso, galera. Ele pega as dungeons e as battlegrounds lá do World of Warcraft, né? Coisas que... Meu jogo, às vezes, faz isso, galera. Isso aqui não é o comum, tá? Isso aqui não acontece. Meu computador que tá com problema. Deixa eu abrir o jogo aqui novamente. E aí, galera, vamos lá. Tô chegando aqui no continente, né? E o que que acontece, galera? Como eu tava comentando com vocês, Lost Ark, ele bebe de vários jogos. Ele copia mecânicas que fazem muito sentido. Eu tava na parte do Diablo, né? Então copiou várias coisas ali do Diablo. Coisas que fazem muito sentido. Deixa eu dar skip prologue aqui. Eu realmente não quero fazer o prologue. Isso aqui é pra você aprender um pouquinho a história do seu personagem e tudo mais. E vamos lá, né? Então tem tudo isso. Ele copia de vários pontos aqui. Ele tem uma progressão de habilidades única. É muito difícil você ter um personagem igual ao outro, né? Obviamente você tem as builds ótimas e tudo mais aí de cada personagem. Você não precisa exatamente se apegar a isso. Você pode ter o seu estilo de jogo e você jogar daquele estilo. Achei isso muito, muito, muito legal. E o principal, galera. Uma das coisas que eles copiaram no Diablo, né? Não no Diablo. Todo MMO bom deveria ser assim. Mas uma das coisas que eles copiaram no Diablo e que eu acho que eles acertaram demais. Vou falar do Diablo, mas enfim, galera. Todo MMO bom tem que ser assim. Que é ter classes bem distintas, tá? Um mago, galera, é completamente diferente de um Berserker. Que é completamente diferente de um Paladino. Que é completamente diferente de um Gunner. Alguma coisa desse tipo, certo? E só que toda classe aqui, galera, faz sentido. Tem lugar, tem espaço no jogo, tá? Eu adoro esse zoom aqui do jogo também, galera. É muito legal, tá? Você consegue jogar daquele jeito ali. Eu acho que não dá pra jogar no WSD, infelizmente, né? Mas enfim. Então, eles trazem isso de uma maneira muito, muito bem feita. Muito bem elaborada, na minha opinião, certo? E os mapas, galera. Os mapas, eles são muito temáticos também, né? Você entende que você tá num mapa diferente, né? Você entende as características de determinado mapa, dependendo do mapa que você entra. Então, eu realmente acho... Cara, tem mais nada aqui. Ops. Tá. Tô tentando aprender as habilidades dela aqui, que eu ainda não sei, galera. Gostei dessa. Essa é fodona. Essa é muito legal. Você vê essa? Muito legal. Muito legal, Maguinha. Muito legal. Eu jogo de paladino. Adoro paladino. Acho que eu não vou abrir mão dele, tá? Só que eu gostei muito dessa... Do Maguinha aqui, né? Vamos subir aqui na carroça, porque é o que a missão manda fazer agora. Todo mundo vai passar por essas primeiras missões, tá, galera? O cenário é muito bonito. O ambiente é muito bonito. Cada cenário que você muda, se você tá num deserto, é panjang ou coisa desse tipo, você percebe essa mudança. Eu acho ela muito bem feita, tá, galera? Então, tem tudo isso dentro do jogo, tá? Odei essa aqui. Eu não quero ficar mostrando aquelas coisas ali pra vocês. Enfim, quem quiser ver a história aí depois, pode, enfim, jogar aí de novo. Jogar Lost Ark e ver essa introdução aqui. Eu acabo pulando todo o lore. Voltando pro lore, galera. Todo mundo fala. Eu não prestei atenção, tá? Eu não sei. Isso aqui não é uma afirmação minha. É uma afirmação que eu vi de outras pessoas que estão jogando o jogo e me dizendo isso. Que a lore do jogo é muito bem desenvolvida. Então, pra quem é apaixonado por lore, galera, vai gostar bastante de jogar o jogo aqui, tá bom? Como eu disse pra vocês... Classes bem feitas, classes bem elaboradas, né? E principalmente, galera, o seguinte. Principalmente o seguinte, tá? As animações das magias, das habilidades de cada classe são muito bem feitas, galera. Mas muito bem feitas. Eu adorei, tá? Adorei mesmo, tá? Eu acho que nessa parte aqui, Lost Ark não peca nem um pouquinho. Cada habilidade, você vê que é uma habilidade diferente, você vê? Não é... Sei lá. Eu vou fazer uma crítica aqui. Me perdoem, jogadores de League of Legends. Mas não é igual League of Legends, que sempre é jogar uma bolinha pra frente ou dar um salto, sabe? As habilidades, elas não têm grandes semelhanças, assim. Você vê que é uma habilidade característica. E mesmo dentro de uma própria classe, por exemplo, do mago, você vê uma habilidade de fogo. Você vê uma habilidade elétrica. Você vê que uma habilidade bem diferente da outra é construída de forma muito diferente da outra. Ela não costuma ali ser próxima ou perto ou parecida uma com a outra. Então, isso também eu achei que é um ponto muito, muito interessante aqui do Lost Ark. Tá bom, galera? E agora eu vou continuar jogando aqui. Esse Armin aí acaba sendo um... Como eu não vi a história, né, galera? Eu não consigo dizer exatamente. Mas ele é um cara que tá sempre com você. Olha a paisagem, galera. Esse é um jogo aqui... De novo, o gráfico do jogo é muito bom. Não é extremamente elaborado, não é extremamente realista. É um gráfico muito legal, muito gostoso de se jogar o jogo, né? E eu acho que eles acertam muito quando eles trazem coisas desse tipo aqui. De fato, é uma imersão à la Diablo, né? Só que muito melhorada, na minha opinião. Quando eu joguei Diablo... Eu joguei todos os Diablos, tá, galera? Mas quando eu joguei o 4, né? Eu nem sei se o 4 já saiu, enfim. Eu desisti de jogar Diablo quando eu vi o Diablo 3, né? Mas o fato é... Quando eu joguei Diablo 3 nas primeiras vezes, adorei Diablo 3. Só que depois ele vai se perdendo. Ele não tem um late game. Ele não tem alguma coisa que vai te manter ali pra sempre, né? Ele só foi ter isso muito tarde. E já era tarde demais. Já não tinha como a jogatina continuar, né? E Lost Ark não. Lost Ark você vai evoluir até o nível 50, certo? E a partir do nível 50 que as coisas começam. Você tem um monte de conteúdo pra fazer. Você tem as dungeons. Você tem... Cara, você tem muita coisa. Desde fazer as quests, ver... Pegar alguns materiais pra craftar... Fazer craft de itens que você vai utilizar. Desde coisas assim pequenas até dungeons semanais, dungeons diárias, quests locais. Existem algumas quests que aparecem em determinados lugares. Que ela é momentânea. Ela é daquele instante. Depois você pode passar ali uma hora, voltar lá. Aquela quest não tá acontecendo mais. Então, assim... A quantidade de conteúdo que tem em Lost Ark é muito grande. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. E eu... Na minha opinião, eles... Eles... De fato acertaram demais, galera. A Lost Ark, ele traz uma outra... Uma outra pegada, tá? Pra PVP. Existem algumas zonas onde o PVP é aberto, tá? Mas a principal fonte de PVP aqui dentro do jogo são as Battlegrounds, tá? São as arenas ali. Parece muito arena. Quando você tá falando... Deixa eu pegar o meu cavalinho aqui. Obrigado, ok? Vou dar essa aqui. Vou abrir meu inventário. Cadê? Ué? What? Cadê o meu cavalo? Eu não sei. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Não sei que eu tenho que conversar pra você me pegar o cavalo. Ah, é exato. Eu quero o cavalinho branco agora. Simplesmente porque sim. O meu outro personagem tem um cavalo nele. Beleza. Vamos habilitar o cavalo aqui. Tranquilo. Putz. Agora eu não me lembro a tecla pra pegar o cavalo, hein? Ah, eu te ver. Ufa. Ainda bem que tá aqui na tela. Ah, eu tenho dois agora. Não sei. Deixa eu colocar esse cara aqui, né? Infelizmente isso aqui é uma tecla que a gente vai ficar apertando o tempo todo. Mas tá bom. Temos aqui nosso cavalinho agora. Agora a gente pode continuar seguindo nossas missões. Galera, uma das coisas que eu não comentei, tá? Essas missõezinhas aqui são missões locais. Essa missão aqui com esse símbolo aqui é a missão principal. Você pode seguir só a missão principal e você vai ser feliz com isso. Mas eventualmente, né? O que todo mundo fala. Você vai ter que voltar nesses lugares e cumprir algumas missões. Porque algumas missões vão te dar recursos únicos. E esses recursos únicos eventualmente você vai precisar pra fazer algum craft. Pra, enfim, fazer alguma coisa, tá? Então tem tudo isso aqui dentro do jogo. Meu cara. Não, 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 não. Eu sou treinador de barda. Eu não quero treinador de barda. Eu quero... Vai tá aqui de novo? Ah, tudo bem. É verdade. Tem que sair aqui. Ele tá na outra porta. É verdade. Ah, isso que eu já passei por isso aqui não tem muito tempo, tá, galera? Então, galera. Outra coisa que eu acho que eles acertaram bastante na medida aqui é o seguinte. No DBMO, galera, existe uma característica que você jogar com mais pessoas faz muito sentido. Você costuma lupar mais rápido. Conseguir lugares mais fortes, mais rápido. Coisas desse tipo, né? Ah, Lost Ark, galera, não exige, né? Não tem uma exigência de você ter que jogar com pessoas, né? Você ter que jogar ali com mais jogadores, ter uma guilda ou coisa desse tipo. Existe isso dentro do jogo? Cara, existe. Mas não é obrigatório. Você consegue fazer todo o conteúdo do jogo jogando solo, né? Obviamente, MMOs geralmente são mais legais de se jogar desde que você tenha amigos jogando com você. Definitivamente é. Então, tem esse conceito, mas eu quero trazer pra vocês que Lost Ark você consegue jogar solo, sim, sem grandes problemas, tá? Você vai ser um cara feliz jogando Lost Ark solo. Até porque os lugares que você tem que entrar com mais de uma pessoa, certo? Ah, tem um lugar ali que eu deveria ter mais de uma pessoa pra fazer aquela dungeon ou coisa desse tipo. Ah, existe um matchmaking aqui, né? Que é justamente você encontrar alguém que tá também solo, tentando entrar ali. Ou talvez é um lugar pra quatro pessoas e só tem duas, né? Na paria ou coisa desse tipo. Você faz um matchmaking e ele vai tentar encontrar outra pessoa justamente pra jogar com você, né? Então, toda essa parte do jogo é muito interessante, galera. Muito legal. Acho que os caras realmente acertaram nisso, né? Lembrando, uma das coisas que eu até não tinha... Só que é o portal, tá, galera? Tô ativando o portal, que é bem importante ativar. Ah, uma das coisas que eu gostaria de lembrar pra vocês é o seguinte. Lost Ark não é exatamente lançamento, né? É lançamento aqui na América do Sul, mas ele já existia em alguma... em outros continentes. E é por isso que o jogo tá tão desenvolvido também, né? É por isso que o jogo não tá perdido. É por isso que o jogo já tem um rumo. Ele já tem coisas aqui acontecendo. Já tem muitos jogadores. Não tem tantos bugs, né? Na verdade, eu não vi ninguém reclamar de algum bug do jogo até agora, pra ser muito sincero, né? Uma característica que eu acho que é interessante mencionar aqui, galera, é o seguinte. No geral, tá? No geral, deixa eu ver aqui. Onde tem que ser? Ah, eu tenho que... Ah, tá. Eu tenho que apertar o inventário, é verdade. Eu tenho que ler isso aqui, né? Aquela ali é a musiquinha pra sair das dungeons. Eventualmente, a gente vai ter que utilizar ela. Beleza, e agora eu tenho que falar com a menina de novo. Ainda bem que eu li ali, galera, que eu quase fui embora. Vocês viram, né? Uma das coisas que eu queria comentar é exatamente sobre isso. No geral, né? Em 99% das vezes, a quest principal, ela sempre vai te mandar pra próxima área. Próxima área, próxima área. Então, eu peguei uma quest aqui, que eu tenho que cumprir ela. Eu faço alguma coisa em algum lugar, e daí eu já vou pra próxima área e entregar ela. No geral, você faz isso, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Olha só, aqui ele já tá pedindo pra eu ir ali do outro lado, tá vendo? Tá pedindo pra eu ir do outro lado. Então, a próxima área, né? A gente vai lá, vai entregar, vai ter coisas acontecendo lá. Vamos cumprir missão lá. E vamos continuar a nossa jogatina a partir de lá, né? Eu queria pegar pelo menos um nível aqui. Se eu não me engano, pegando um nível, eu vou pegar pontos de habilidades já. Se eu não me engano. E daí, eu queria mostrar pra vocês. Uma das coisas que eu não tenho certeza como que é em Lost Ark, galera, é o seguinte. Eu não sei, né? Isso eu realmente não sei. Eu não sei, galera. Como que Lost Ark faz dinheiro? Eu não sei como que os desenvolvedores fazem isso. De verdade, né? O que eu tenho que fazer? Checar a cardio aqui. Tá, eu tenho que fazer isso aqui. Vamos checar aqui. Checou. Tranquilo? Deixa eu dar a ESC. Não quero ver a animação, não. Só quero cumprir a missão. Perfeito. Eu tenho que chegar à próxima, né? Vamos lá. Só algumas. São uma, duas, três. Três aqui, pelo menos. E, dependendo, pode vir mob me atrapalhar. Eu tenho que parar pra matar os mob. Enfim, né? Coisas desse tipo. Missãozinha básica aqui, né? Vamos lá. Então, eu realmente não sei como que Lost Ark tá fazendo pra ganhar grana, galera. Porque, assim, existem os starter packs, né? Ali, você pode pagar uma grana e começar com algumas coisas a mais, algumas vantagens a mais ali do que os outros. O jogo não é pay to win, até onde eu joguei, até onde eu saiba. Mas eu também não vi nenhum cosmético ou coisas desse tipo sendo vendidas, né? Então, galera, é o seguinte. Se você sabe isso, essa informação, inclusive, deixa aqui nos comentários que vai ser bem interessante saber isso de vocês, né? Realmente, é uma coisa que eu fiquei em dúvida. Eu vi o jogo e falei, putz, como que esses caras ganham dinheiro? O jogo é free to play, galera. Se você quer começar um personagem agora, é só você se cadastrar e começar a jogar, né? Só que ninguém consegue manter tanto servidor, assim, ativo. Simplesmente vendendo o starter pack não vai funcionar, né? É um negócio que, em algum momento, vai falir. Então, por isso que eu tô perguntando. Cara, alguém aí sabe como que Lost Ark faz pra ganhar grana? É com algum patrocinador, né? Também não vi propagandas aqui dentro. Então, realmente não sei, galera. Eu não tenho a mínima ideia, né? Vamos terminar essa missão aqui. Eu quero pegar o primeiro nível pra mostrar a questão aqui das habilidades pra vocês, tá? Acho que eu já consigo entregar a missão. Já consigo, beleza. Eu quis ativar esse portal aqui. Deveria ter ativado. Da primeira vez que eu joguei, eu fiz a mesma bobagem, tá? O portal é bem importante pra gente, porque a gente vai ficar viajando entre eles depois, tá? Vamos chegar aqui. Vamos entregar essa missão. Peguei o primeiro nível. Perfeito, ok. E aqui, galera, você habilita algumas habilidades, tá vendo? Skill, né? Então, eu posso escolher alguma das minhas magias que eu já tenho acesso. Essa magia aqui não, porque eu só vou ter acesso a ela no nível 12, né? Repara que vai progredindo. No nível 36, eu habilito outra magia aqui, né? Só que o importante é que eu consigo colocar habilidades nisso aqui. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui... Eu gostei muito da habilidade que tá na letra A, que é essa aqui, ó. Se eu quiser colocar coisas aqui, eu coloco pontos aqui. E quando eu atinjo uma certa quantidade de pontos que eu coloquei, eu habilito uma skill que eu posso adicionar. Então, isso aqui aumenta a velocidade de cast, fica mais rápido ainda. Isso aqui diminui o cooldown da habilidade, né? Em meio segundo. Bem decente. Isso aqui vai diminuir em 3, daí no próximo nível vai ser menos 3.5, e assim vai. Isso aqui vai diminuir o MP Coast em 50%, né? Eu ainda não sei qual que é o mais importante pra magia, né? Até agora nós não tivemos problemas com o MP Coast, né? Com o Coast de mana. Por enquanto, a gente tá indo muito bem. Obrigado aqui, né? Eu quero descartar. Sim, reverte aí. Eu quero descartar. Não quero fazer isso agora, não. Depois eu penso nisso. Galera, isso aqui foi o meu conteúdo de Lost Ark. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva. Tem muito conteúdo de vários jogos aqui no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Eu posso tentar trazer mais conteúdos, alguma coisa focada. Algumas caças que eu tô fazendo, coisas desse tipo. Algumas dungeons, né? Conteúdos de algumas dungeons ali que eu vou acabar entrando pra mostrar pra vocês como é que faz. Coisas desse tipo. Se você tá interessado, deixa o like. Deixa nos comentários, por exemplo, com mais episódios. Se você quer um episódio piloto, pode acabar se tornando uma cena aqui no canal. Vai depender do respaldo de vocês, tá bom? Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.